Você sabe que falar é diferente de fazer. Nós do PR sabemos fazer. Criamos os restaurantes populares, o Cheque Cidadão, Jovens pela Paz, implantamos universidades, escolas, grandes rodovias e sempre pagamos os servidores públicos rigorosamente em dia. Você que é mulher, Felice é o PR. Aqui a gente aprende que fazer é muito mais importante do que falar.